A busca pela eficiência reprodutiva no rebanho é essencial para o sucesso da atividade pecuária e para a compreensão dos elementos que afetam o desenvolvimento sexual, fundamental para maximizar os resultados. O Gustavo D'Ângelo foi em busca de informações sobre este assunto num bate-papo com a médica veterinária Bruna Catussi. Acompanhe aí. A precocidade sexual em fêmeas e machos jovens esteve entre os temas abordados aqui no seminário da ANCP. Quem falou sobre esse assunto foi a Bruna Catussi, que é doutoranda da USP. Bruna, conta um pouco da importância desse tema para garantir a eficiência reprodutiva dos animais. Bom, então, a precocidade sexual é um tema que nós estudamos bastante no nosso laboratório, conduzido pelo professor Pietro Baruzelli. E eu trouxe nessa palestra algumas biotecnologias e alguns fatores chaves para a gente alcançar a precocidade sexual nesses animais. Porque hoje, a nossa realidade brasileira é que o nosso rebanho, o zebuíno, ele é muito tardio sexualmente falando e isso impacta muito a nossa produção. Isso tem realmente um peso grande na nossa produtividade. Então, a gente precisa utilizar essas biotecnologias, esses pontos chaves, para conseguir reduzir a idade de primeiro parto, que isso vai gerar maior produtividade para o nosso sistema. Na prática, como seria o uso dessas biotecnologias e de que forma isso vai contribuir para o desenvolvimento, para a evolução da pecuária? Bom, como primeiro ponto, eu traria a questão de uso de hormônios para estimular tanto a indução da ciclicidade dessas novilhas, como também para inseminar elas em tempo fixo, que é a EATF, né? Então, a gente tem protocolos ajustados, ligados a essas novilhas, por exemplo. Induzir a ciclicidade é importante para preparar melhor essas novilhas para receber, depois elas ficarem gestantes e levar essa gestação a termo. Trouxe também a questão da nutrição, que é importante a gente ter um planejamento estratégico, nutricional para essas novilhas, para elas chegarem no peso adequado, terem a deposição de gordura, que é essencial para também a precocidade sexual, por conta de hormônios que são liberados através dessa deposição de gordura. A seleção genética, né? Que tem muito a ver também com o evento, com a NCP, que faz isso, né? Eles cuidam dessa questão de seleção genética para a precocidade. É extremamente importante a gente levar em consideração na hora de escolher como eu vou repor esse rebanho, levar em consideração, então, que eu preciso de uma novilha que seja precoce com um touro de um sêmen melhorador, desse touro que seja um touro melhorador. E também as novas fronteiras da precocidade, novas tecnologias, como, por exemplo, a metabolômica, que é um estudo do metabolismo do animal, dos metabólitos desse animal, que pode me gerar mais informações sobre esse metabolismo, essas vias, a gente ter, talvez, no futuro, um meio de entender melhor e também ter tratamento mais preciso para essa característica e também utilizar essa tecnologia para predizer, como biomarcadores, se esses animais vão realmente expressar a precocidade ou não, através desse fenótipo. Você acha que o setor como um todo, os pecuaristas, eles entendem a importância dessas biotecnologias e estão aderindo a isso? Eu acredito que ainda não. A gente tem ainda, 80% do nosso rebanho ainda utiliza só a monta natural de touros que não são conhecidos, que não têm genética conhecida. Eu acho que ainda falta bastante para a gente. Temos aí esses 20% de pessoas que estão realmente interessadas em utilizar essas tecnologias e, assim, a nossa missão aqui hoje é tentar espalhar mais sobre essas tecnologias e como que elas impactam positivamente no nosso sistema. Tá certo, Bruna. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho. De Uberaba, Minas Gerais, Gustavo D'Angelo.